Antes de assistir os vídeos já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Quinze e Antenor mandam o pai ir embora mas Amália contraria os irmãos Pereirinha desmaia e é levado para o hospital Marcela liga para Paulo que disfarça na frente de Esther Griselda confessa a Guaraci que mentiu quando disse que era sua noiva Luana sente que Patrícia está grávida Teresa Cristina expulsa Marcela de sua casa Ferdinand descobre porque Pereirinha voltou e tenta fazer um acordo com ele Guaraci é hostil com Griselda Griselda avisa Pereirinha que ele não se mudará com ela para sua nova casa